Agora é um assunto só nosso Bota a luz lá em cima, nas arquibancadas Que eu também quero ver o povo de lá Nas cadeiras, no fundão Eu quero ver nos camarotes Levanta a mão direita Baixinho, banda do bem, baixinho Levanta a mão direita Vocês prometem dizer a verdade Nada mais que a verdade? Então pode baixar a mão E eu vou fazer uma pergunta muito xéria Negócio de primeira Agora tem que ser honesto com seus princípios Assim, ó Eu pergunto Ô maluquete, de quem você é? É, te 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 é Olha, e você responde Eu sou, sou tiete Aí diz o nome do artista que você acha mais sensacional no mundo inteiro Agora sim, não se sintam influenciados por mim Inclusive tem vários nomes que rimam com tiete Então eu vou perguntar De quem você é, te 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 é, Diz-se dona E aí? Dora E aí? Dora E quem for de Ete de verdade Sai desse show! Bora, Maraca! Ete pra paixão É de bala com vaca É de bala com vaca É de bala com vaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou empiar uma no céu da sua boca louca Eu vou empiar uma no céu da sua boca louca Joga tudo E aí? Diz-se dona 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 Chupa toda Joga na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu quero beijar A sua boca toda 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 Chupa 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 toda Eita, coisa linda!